Hoje o Estado de São Paulo não está em condição de abrir mão de recursos para a sua educação básica. Os repasses da União para o Estado de São Paulo são um verdadeiro assalto institucional àquilo que é arrecadado no nosso Estado. Claro que a gente quer ajudar os outros, agora, numa proporção que seja justa. Pessoal, o discurso que vocês vão ver agora é sobre um projeto que basicamente mudava a distribuição do salário e educação. Hoje o salário e educação é gasto 60% no Estado em que ele é arrecadado e 40% já vai para a União. O que o projeto queria fazer é mandar 100% para a União, ou seja, 60% de salário e educação que São Paulo tinha para investir nos seus próprios alunos já vai ser mandado para as mãos do governo federal fazer o seu populismo gastar da maneira que bem entender e mais do que isso, ainda ir para o FNDE que a gente sabe muito bem que tipo de coisa esquisita que anda acontecendo no FNDE. Por isso, eu apresentei todos os requerimentos de obstrução e discurso contra esse projeto que seria ruim para São Paulo, para o Rio, para o Rio Grande do Sul, para o Distrito Federal e para vários outros entes federativos que perderiam o investimento em educação. Nós estamos com requerimento para encaminhar a favor do requerimento, pelo prazo de três minutos, o deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, eu fico constrangido de fazer um discurso contra um projeto da deputada Dorinha relatada pelo deputado Bilac, ambos colegas, ambos têm uma excelente relação, mas na minha avaliação, esse projeto distorce ainda mais o já injusto pacto federativo que nós temos. Hoje, 60% dos recursos do salário-educação são aplicados nos estados em que eles são recolhidos. O recolhimento é da União, a capacidade ativa de cobrar é da União, eu não tenho dúvida disso. Agora, hoje 60% é investido no estado em que é cobrado. E 40% já vai para a União, 40% já é destinado para as ações de diminuição de desigualdades regionais, para ações de diminuições de miséria, de pobreza, do uso da educação como instrumento de ascensão e de mobilidade social. São Paulo tem problemas estruturais na educação, tem problemas de falta de recurso na educação básica, e abrir mão mais desse recurso seria ainda pior para o nosso estado, para o nosso pacto federativo, assim como seria pior para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, todos esses estados passariam a receber menos dinheiro, menos recursos para a educação básica. Isso seria desastroso, nós não estamos, hoje o estado de São Paulo não está em condição de abrir mão de recursos para a sua educação básica. Nós temos problemas de infraestrutura, nós temos problemas de alfabetização, nós temos problemas de evasão escolar, como todos os outros estados têm, e a gente já dá a nossa contribuição, não só via salário-educação, que 40% é repassado já para a União, para ela fazer a distribuição, como bem entender, e muito pouco retorna para São Paulo, como São Paulo também contribui em fundos como o Fundo de Participação dos Estados. Sabe o quanto o nosso estado, deputado-general Peternelli, recebe de FPE? 1,2%, 1,2%. Os repasses da União para o estado de São Paulo são um verdadeiro assalto institucional àquilo que é arrecadado no nosso estado. E se a gente não defender o mínimo, isso não é uma pauta de direita, isso não é uma pauta de esquerda, isso é uma pauta de defender o orçamento do seu estado. Não queremos ajudar os outros? Claro que a gente quer ajudar os outros. Agora, numa proporção que seja justa. Não como hoje a gente tem, cada R$ 11,00 que o paulista paga de imposto, volta um da União. Isso é absolutamente injusto. Tiradentes morreu, foi para a Forca por muito menos. Então, justamente por isso que eu me posiciono, com todo o respeito e admiração que eu tenho ao Bilac e à professora Dorinha contra este projeto. Obrigado. Obrigado.